Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu tô ferida. Tô te vendo. Eu preciso de ajuda. Tô chegando aí. Granada de fumaça. 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 Jack, puça a tampa. Merda, eles estão aqui. Então, como é que a gente lida com isso? Estão aqui. Acaba com eles. Estão encurralados. Temos que cuidar dessas torres. Acabou tudo. Acabou tudo. Acabou tudo. Acabou tudo. Acabou tudo. O que é isso? 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 Uma coisa que eu sei dirigir. Bora, gente. Todos a bordo. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma coisa, crianças. Eu comentei de quando a URI atacou aquelas instalações e tentou lançar nossos satélites do martelo da Aurora. Isso. Eu comandei aquele ataque. Você? Por quê? Para destruir a CGO. É, tá. Faz sentido. Ah, hoje em dia eu não tenho mais tanto interesse em destruir a CGO. Bom saber, Pad. Tá, vamos. Pessoal, a porta para os satélites. Fica aqui atrás. Pessoal, vamos lá. Tchau, tchau. Eu vou levar isso. Para os satélites é por aqui. Me ajuda. Bom, nenhum satélite aqui. Continuem procurando. Espera. Fica aí. Por quanto tempo durou esse seu cerco a esse lugar? Três dias. Nós atacamos enquanto o primeiro-ministro Dechenko se reunia com seu presidente para discutir o armistício. Você nos martelou primeiro. A gente achou que seria justo atacar de volta. Beleza? Sorry, just to me. Ah! É a droga! Preciso de punição! Pega! Preciso de punição! Pega! Oh! Oh! Não! F***! F***! Não, 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 não! F***! 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 Na mosca! Matamos todos. Agora, vamos em frente. Pedro, Bert, encontramos um suor, mas tudo voltou ao normal. Aliás, Pedro, a CGO que martelou você há 50 anos não foi a nossa. Não somos eles. Bom, se vocês lançarem os satélites, estarão condenados a cometer os mesmos erros. Do que essa anca tá falando? Ok, vai servir. Me ajuda aqui, antes que eu pede o que volte a falar. Eu ouvi isso. Jack, força pela mão. Luba, luba, tem mais deles. Como a gente vai fazer agora? Ah! 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 O que é isso? O que é isso? Jack, pulsa a ação! Oh, caramba! O que é isso? 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 O que é isso?